MÚSICA 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 Faz movimento para ele filmar você. MÚSICA 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 as cenas de perseguição da cegonha do carro foi muito difícil porque você fazer cenas com o caminhão é muito complicado e o caminhão ele é difícil de manobra não pode manobrar aqui ele tem que ir longe para manobrar isso demanda um tempo muito grande ele é sempre muito mais perigoso do que na cena de perseguição com o carro porque a facilidade de ter um acidente é muito maior é um risco muito grande para as pessoas que estão envolvidas dentro do processo ou seja especialmente dentro do carro de filmagem o diretor por câmera para as pessoas que estão ali perto para a continuista por assistente de câmera o pessoal de luz do pessoal de som esse pessoal tem que estar colado naquele objetivo é sempre o risco de vida isso é inevitável e é sempre um dia de atenção muito grande a gente é muito pouco tempo para fazer aqui o caminhão vai passar vai quebrar a barreira aqui ele vai girar e você nessa altura você já correu para o carro a cena de perseguição vai ser importante a gente gravar esses sons todos de ultrapassagem de carreta e gravar as freadas as corridas a gente vai fazer ao vivo na hora que for filmar e depois a gente vai gravar esses dois sonhos separados e já ficou bacana mas vamos fazer mais um né e aí 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 e aí